Música Eu quero estar mais perto de ti A cada dia recebendo teu cuidar Com essa voz de arrepiar e um violão impecável Nossa equipe foi recebida por dois dos cinco integrantes da banda Livre Soul Composta por Beto Miranda na bateria Mauro Lima no contrabaixo Jonas no vocal Marco Lima na guitarra E Bini Miranda no teclado Tudo começou há 20 anos Mas há apenas 10 E os integrantes têm se dedicado exclusivamente à banda Nesses anos pra cá Entre muitas indas e vindas Que eu gosto de usar esse termo A banda aí parava até por questões profissionais Porque na época a gente não tinha uma maturidade espiritual De entender o que é viver realmente Do trabalho que Deus deu pra gente E depois de 10 anos pra cá Nós conhecemos o Jonas Aí realmente se formou o Livre Soul Com a entrada do Jonas Que pra gente era muito difícil arrumar um vocalista Perguntei por que Livre Soul Uma mistura de português com inglês Jonas esclarece que o nome da banda Quer expressar uma liberdade adquirida pela humanidade Concedida por Jesus na hora da morte Jesus há mais de 2 mil anos atrás Morreu na cruz E o principal alvo O principal objetivo de Jesus Foi dar liberdade ao homem Dar acesso Livre acesso ao homem A Deus Então esse foi o propósito principal De Jesus na cruz Então na realidade o nome significa isso Alma livre É o que a gente quer expressar pras pessoas É o que a gente quer ministrar sobre a vida das pessoas Que as pessoas entendam essa visão O estilo da banda é diferente dos grupos tradicionais das igrejas evangélicas Com uma levada pop rock A intenção é cantar a realidade Sem estereotipar a música cristã Mauro assina as 11 músicas do CD Entre elas Uma em parceria com o vocalista Jonas Externar as experiências vividas pelo ser humano é sua inspiração A nossa letra ela traz muito do cotidiano Porque as pessoas acham às vezes que O evangélico parece que ele quer ser melhor que os outros Que não tem problemas Mas nós temos os mesmos problemas Que qualquer pessoa normal Até porque nós somos normais Só que a diferença é como a gente encara o nosso problema Então Deus está na frente de tudo O que chama atenção também na banda É a dedicação dos integrantes Jonas, por exemplo Foi o responsável pela arte do CD E Marco assina além das composições A produção executiva do álbum E todo esse amor pelo trabalho É percebido facilmente Quando observamos o vocalista cantando Quando a música Ela é fundida Com um testemunho Com uma vida de verdade Que você canta aquilo do fundo do seu coração Não simplesmente para interpretar a música Mas para declarar para as pessoas a sua vida Você abre o seu coração para Deus Abre o seu coração para as pessoas E expressa a sua verdade Isso convence as pessoas Porque é o testemunho que fala mais alto Com minha vida Quero sempre expressar Dia a dia vou assim Te adorar Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus